Começamos a edição de hoje falando de um drama que já atingiu mais de um milhão de famílias no Brasil entre 2022 e 2024, o despejo. A nossa reportagem foi até Ubatuba, cidade no litoral norte de São Paulo, e conheceu de perto uma comunidade inteira que vive essa dura realidade. Tão perto do fórum e tão longe da justiça. Assim, as famílias de Ubatuba, no litoral paulista, que viviam nesta área e foram despejadas, se definem. No Brasil, mais de um milhão e meio de brasileiros sofreram com despejos ou remoções forçadas entre outubro de 2022 e julho de 2024. E o que permanece depois de serem obrigadas a deixar as suas casas para trás? Tem pessoas da nossa comunidade que têm problemas psicológicos hoje, tem crianças da nossa comunidade que têm vergonha de falar de onde vieram, porque são criminalizados pela sociedade, pelos amiguinhos de escola. Tem pessoas desacreditadas nas leis, desacreditadas que podem ter sua casa, ter o direito de ter sua casa, sem chegar um policial na porta de casa, mandando sair, igual foi lá no morro. Hoje eu tenho um sentimento de muita revolta, de muito ódio, de todo o legislativo, de todo o poder executivo da prefeitura. Então, quando a gente desceu o morro, eu carreguei a culpa pela casa despejada da minha mãe, da minha irmã e de um amigo nosso que morava lá, porque todos eles eu trouxe. Minha mãe desceu o morro, com o cachorro dela e uma bicicleta. A Mayara mora com seu marido e três filhos. De tudo o que tinha, ela conseguiu recuperar o rack, a TV e a cama. Ela relembra como foi a desocupação. A gente levantou, a gente já tinha meio que passado uma boa parte da madrugada tentando tirar algumas coisas que davam, porque três filhos só de roupa a gente já tinha bastante. E a gente foi tentando descer as coisas, deitou para descansar e eles chegaram. Falaram que a gente tinha que sair, eu falei, a gente já sabe o que tem que fazer já, eu só preciso de um tempo para tirar minhas coisas. Você não pode tirar nada, nada. Você só pode pegar uma troca de roupa e um documento. Era a única coisa que a gente podia sair. A gente saía, eles marcavam a casa com uma numeração, que agora eu não me recordo qual era, e a gente tinha que descer ou morrer e não podia subir mais. A gente descia somente com aquilo. A ação foi assistida pela PM e todas as famílias foram encaminhadas para o ginásio do Tubão, um abrigo provisório fornecido pela prefeitura. A Raquel estava grávida de sete meses quando foi despejada e o seu filho mais velho, o Léo, tinha quatro anos. Foi muito difícil, difícil em todas as questões. De dormir, difícil na questão da comida, que eu não conseguia comer aquela comida esquentada. O calor de lá era horrível. As crianças, tudo cheia de brotuejo, porquanto que lá era muito quente. O Léo tem autismo severo e ele toma medicação, medicamento. Depois e durante ele ficou muito agressivo. O remédio dele passou a não fazer mais efeito, a dose. E deixou ele bem traumatizado e agressivo até. De acordo com a Defensoria Pública, a área do Morro do Fórum foi considerada de alto risco para deslizamentos de terras. A medida impunha a demolição imediata de todos os imóveis do bairro. Em outubro, completa um ano desde o início da desocupação aqui no Morro do Fórum. De acordo com a Justiça, 159 moradias estavam em áreas de risco. Desde o despejo, famílias vêm buscando e também lutando pelo direito à moradia digna e também o reassentamento da comunidade. A Daniela Pedro é representante da Comissão de Moradores do bairro do Morro do Fórum. Para ela, é essencial a pressão da comunidade para garantir o plano habitacional. A gente viu nessa questão de formar um grupo, uma comissão de moradores para representar, para brigar pelos direitos da nossa comunidade. E o nosso trabalho, a gente trabalha sempre visando nos direitos que tiraram de nós. Está representando a comunidade dentro de uma prefeitura, lá em Brasília, em conversas com políticos da cidade, para que a gente consiga trazer o melhor para a nossa comunidade, para garantir o reassentamento. Desde dezembro de 2023, a prefeitura de Ubatuba liberou terrenos para a construção de 150 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas as dificuldades para garantir o plano habitacional são diversas. Na ocasião, como eles chegaram a ficar algum tempo no estádio aqui, no ginásio de esportes conhecido como Tubão, nós fizemos um ataque, onde o executivo se comprometia a fazer o reassentamento, promover o reassentamento, assim que tivesse um projeto habitacional, e o auxílio-moradia até que esse reassentamento acontecesse. Ocorre que, nesse meio tempo, descobrimos que existia um projeto do Minha Casa Minha Vida selecionado para a cidade de Ubatuba, e, por ironia do destino, próximo ao local de onde eles viviam, que ali, próximo ao fórum mesmo. E a gente pediu agora, está pedindo agora, então, um aditamento, um ataque, para especificar essas condições, para que seja promovido esse reassentamento nesse projeto habitacional. E hoje a gente está correndo o risco de perder o projeto habitacional também. Então é isso que a gente hoje vai tentar conversar com a prefeitura, para obter essas informações definitivamente, para saber se a gente vai conseguir atender as famílias com esse projeto habitacional. É uma luta diária com a prefeitura, é jurídico, é secretarias, é até mesmo com a senhora prefeita, e a gente está aí com essa dificuldade gigantesca, né? Porque a gente, muitas das vezes, se sente até ousado pela política na cidade, infelizmente. Porque a gente, muitas das vezes, se sente até ousado pela política na cidade, infelizmente. E aí, muitas das vezes, se sente até ousado pela política na cidade, infelizmente. E aí, muitas das vezes, se sente até ousado pela política na cidade, infelizmente.